Opa, peguei daqui, Raquelzinha. Vamos falar sobre outro que está na mira do governo federal. É outra história que vai e vem, que é a do presidente do Banco Central com o governo do PT. Ele é alvo de uma investigação agora do Tribunal de Contas da União, depois de declarações sobre passar a gestão de parte dos ativos sobre a administração do banco à iniciativa privada. Vamos entender a história, depois a gente repercute o que o PT também está falando sobre Roberto Campos Neto com a Luciana Amaral, nossa repórter aqui em Brasília. Lu, conta para a gente sobre essa decisão do TCU. Daqui a pouco a gente traz a reação do PT. Boa tarde, excelente tarde a todos também que nos assistem aqui no 360. O Banco Central faz a gestão das reservas internacionais do Brasil, uma espécie de poupança do país. A ideia citada, então, pelo presidente do BC, o Roberto Campos Neto, é que isso seria administrado pela iniciativa privada. A leitura, porém, do Ministério Público no TCU é que uma gestão de ativos bem administrada passa uma boa imagem do país aos investidores, portanto, deve continuar sob a alçada do BC. Esse pedido de investigação para verificar eventuais irregularidades no plano partiu do Ministério Público junto ao TCU por meio do subprocurador-geral, o Lucas Furtado. Além disso, o Lucas Furtado quer que o Campos Neto fique impedido de avançar em qualquer tratativa neste sentido. Segundo o subprocurador, é inadmissível que uma ação como essa avance. O relator do caso vai ser o ministro Benjamin Zimmler, dentro do tribunal. Campos Neto fez essa menção de terceirizar a gestão de ativos durante uma entrevista a uma gestora internacional de investimentos. O presidente do BC não deu detalhes, maiores detalhes, de como seria feito o processo, mas ao levar isso em conta, já precipitou uma nova leva de críticas de governistas ao plano. Procurado, o Banco Central disse que não vai comentar o assunto. Lembrando só também que há uma previsão de que Campos Neto vá ao Senado em 10 de agosto para falar sobre a taxa Selic, a taxa básica de juros, que permanece há meses em 13,75%, alvo de críticas de governistas. Essa questão da terceirização da gestão dos ativos, portanto, pode ser mais um assunto a entrar ali dentro do debate com os senadores. Volto ao estúdio. Obrigada, querida. Obrigada pela sua participação aqui no 360.